Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Golem e o Gênio. Golem e o Gênio é um lançamento de 2015 da editora Darkside, da autora Helene Ecker, e foi originalmente publicado no ano de 2013. Quem acompanha a minha saga de leituras do mês sabe que esse não foi um livro fácil de ler pra mim. Não porque a história não seja interessante, muito pelo contrário, mas porque ele não tem uma leitura muito fluida. E pra mim, que gosto de ter uma cadência de leitura mais rápida, isso atrapalhou um pouco. Esse é um livro que deixou muita gente apaixonada por essa história, mas pra mim ele não foi um livro cinco estrelas por coisas que aconteceram no final dele. A escrita da Helene Ecker é uma escrita super bonita. Eu acho que dos livros que eu li ou dos livros que eu leio de fantasia, esse é um dos que tem uma escrita mais rica. Através das palavras ela consiga nos mostrar a grandiosidade e a beleza do mundo que ela tá nos apresentando. Esse livro vai se passar no fim dos anos 1800, quando a gente vê o Otto, que saiu de uma cidade da Alemanha. Ele tá num navio e com ele ele traz a sua golem. O que é essa golem? É um ser feito barro. E ele pediu pra ser construído pra que se tornasse a esposa dele. Então ele pediu algumas características específicas pra essa golem. Que ela fosse inteligente, que ela tivesse curiosidade. Esse cara que construiu essa golem ficou intrigado, porque isso não são características de uma golem. Porque um golem é feito pra servir. Ele é ligado ao seu mestre e ele vai obedecer ao mestre. Só que, nessa travessia, esse homem morre. E deixa ela recém-acordada, sem um mestre, sem saber direito pra onde ela tá indo, da onde ela veio, que história ela pode contar. E ela fica completamente perdida. Principalmente porque ela consegue ouvir o que as pessoas estão pensando. E os golems, eles são conhecidos também por ter uma personalidade meio agressiva em alguns aspectos. Às vezes eles perdem o controle. Logo que ela chega em Nova York, que é o destino dela, ela acaba passando por uma situação e acaba encontrando um padre, um pastor. E esse cara vai ajudar ela a se encontrar. Ele descobre o que ela é e vai tentar ajudar ela da melhor forma possível. Em paralelo à história da golem, a gente vai conhecer a história do gênio. O gênio, ele surge através de uma garrafa. É num lugar muito perto de onde a golem desceu do porto. Lá tem um funileiro. Aí esse funileiro foi entregue uma garrafa. Quando ele começa a consertar essa garrafa que tá um pouco amassada, acontece uma explosão. Quando ele abre os olhos, existe um homem completamente nu, parado dentro da oficina dele. O gênio é um ser de fogo que estava aprisionado através do ferro há mais de mil anos dentro dessa garrafa. Ele sabe que ele ficou preso muito tempo dentro daquela garrafa. Ele sabe que alguém prendeu ele ali. E ele tá com braceletes de ferro que deixam ele ligado àquilo. Onde ele não pode se libertar e ter o poder de toda a sua natureza. E aí, tanto a golem, quanto o gênio, numa outra realidade, eles vão começar a viver nessa cidade de Nova York. É uma Nova York antiga, uma Nova York do fim dos anos 1800. E em algum momento da trama, eles vão se encontrar. Eles são seres completamente diferentes. A golem é sempre muito centrada, muito temerosa. E o gênio já é um ser. Tem uma aura mais livre, que é mais negligente com as coisas. Ele quer se divertir. Só que esses dois, quando eles se encontram, eles vão ver que existe alguma coisa diferente um no outro. E isso vai atrair eles, porque eles são duas criaturas mágicas, completamente diferentes, que não deveriam estar onde eles estão. A partir desse momento, as histórias vão começar a caminhar muito em paralelo. E vão se cruzar. E no final do livro, a gente vai super entender o porquê que é tão importante que esses dois seres tenham se encontrado nessa história. E do quanto a história deles, por mais que não pareça no primeiro momento, tá costurada junto desde o princípio do livro. A gente vai passar por lugares e vamos andar por ruas e por parques e por culturas que vão ser descritas pra gente através da escrita da Eleni Ecker e através da experiência que tanto a golem tá tendo, quanto o gênio. Eu achei o livro muito bonito, mas eu não fiquei satisfeita com o final. Eu não quero nem spoiler pra vocês, mas eu também quero tentar explicar pra quem já leu porque o final não foi pleno pra mim. Um personagem no final do livro precisa tomar uma decisão. E essa decisão, ela é pautada por esse personagem conseguir ou não uma coisa que ele quer muito. E a decisão que ele toma não é uma decisão que eu acho que ele tomaria se o que ele quisesse tivesse acontecido. E isso vai contra toda e qualquer natureza que esse personagem tem. Só que ao mesmo tempo onde eu fico chateada porque parece que não condiz com a natureza dos personagens, eu também penso que seja exatamente essa a mensagem que o livro queira passar, que a gente não precisa necessariamente ser aquilo que a nossa natureza acha que a gente deve ser ou que a gente tá predestinado a ser. Que a gente pode ir além e superar isso, ser mais do que um instinto ou ser mais do que a nossa natureza. E aí eu fico com esse conflito de não ter aceitado muito bem o final da história e enfim. Porque apesar do autor ter construído um cenário super bacana, de ter introduzido esses personagens muito legais pra gente, que são personagens que não são exclusivos dela, são personagens tipo gênio, acompanha a gente de histórias infantis de muito tempo. E os golems também são criaturas fantásticas que a gente conhece há muito tempo. Mas que a autora conseguiu contextualizar dentro de um mundo que também não é novo, que é o nosso mundo, só que um mundo mais antigo. E conseguiu criar uma história que é diferente, uma história que é realmente uma fábula. Mesmo com toda essa construção super bacana, a autora optou por um caminho que não verdadeiramente finaliza a história. E isso me deixou um pouco frustrada. Existem algumas outras coisas, alguns outros desfechos com outros personagens que eu também não achei satisfatório, que eu achei desnecessário acontecer algumas coisas que parecia que a autora só queria chocar o leitor e não necessariamente aquilo era extremamente relevante pra história. Eu gostei muito de como tudo se encaixa no final do livro, de como as histórias que poderiam parecer não tem muito a ver uma coisa com a outra. Todas elas se encaixam muito bem. Esse é um livro que vai trazer algumas lições interessantes se você souber interpretar a história, se você souber olhar além da fábula que está sendo contada. Eu acho que toda fábula tem uma história mais por trás e com God e Eugênio não é diferente. É essa possessão pelo poder, pelo controle, por seguir a sua natureza, por seguir a sua cultura onde você foi criado, aquilo onde você foi predestinado a ser daquela forma e não quebrar os paradigmas. Toda a cultura árabe e a cultura judaica é bem trabalhada aqui. Cada uma das comunidades tem a sua religião, tem os seus costumes e tem os seus próprios medos dentro da sua comunidade. Todos os personagens coadjuvantes são importantes pra trama, ninguém é desnecessário aqui. God e Eugênio é uma leitura super legal, mas você precisa saber que pra ler ele você precisa ter tempo, porque essa não vai ser uma leitura rápida, que você vai ter que se dedicar pra ela. A edição da Darkseid está super bonita, como sempre, né? E eu não encontrei aqui nenhum erro, da mesma forma como, por exemplo, eu encontrei em O Último Adeus, que me deixou um pouco chateada. God e Eugênio foi uma experiência bacana, não foi um livro fácil pra mim de ler, mas eu digo pra vocês que as primeiras 300 páginas são as mais difíceis. Esse é um livro de 500 e poucas páginas, pelo menos foi essa a minha experiência. Eu acho que se você tem um tempo pra dedicar a leitura de God e Eugênio, vai valer super a pena. Se você gosta de fantasia, ou até se você não gosta, mas quer pegar um livro pra experimentar um toque mais fantástico, esse é um livro interessante, porque ele vai se situar num mundo real. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!